e aí pessoal tudo bem com vocês sejam muito bem vindos mais uma vez e ao canal do KINIJECA 007 pessoal repara nos detalhes ok já tenho uma moto Sanchas armazenada aí no centro de operações vocês podem ter motofagio RH8 ok veículos que vocês não queiram mais aí que sejam matrículas limpas ok vamos estar fazendo aí hoje pessoal um golitozinho duplicação massiva ok semissolo semissolo porquê porque a gente só precisa dar ajuda do amigo para ir para uns 15 ou 20 minutos ok depois disso ele pode sair da sessão e nós ficamos aí a duplicar massivo ok podemos duplicar 10 como podemos duplicar 100 como 150 ok quantas vagas tivermos vazias assim vamos conseguir duplicar requisitos público pessoal nós precisamos ter o bunker como é óbvio o centro de operações móveis ok e dentro do centro de operações móveis no espaço 3 nós temos que ter aqui espaço 3 armazém pessoal de veículos ok pessoal esse módulo aí indo para trás aqui vocês têm que comprar um bunker ok tem que ter um bunker o meu é aqui na fazenda podem comprar qualquer daem qualquer bunker ok pessoal não importa o bunker vamos estar vindo aqui na fazenda vamos estar vindo aqui na fazenda vamos estar vindo aqui em dineste 8 ok precisamos ter um escritório executivo pessoal ok eu vou trocar o meu e com vocês era algo mais barato vou trocar para aqui para Arcadius que é o escritório que eu mais gosto ok a gente precisa ter o escritório executivo pessoal vou trocar lá pelo menos em banco oeste e no escritório executivo precisamos de ter garagens garagens e várias vagas vazias ok eu já tenho vou renovar ok vou vir aqui na oficina executiva ok vou estar comprando aí a oficina executiva também com vocês que ainda não tinha nós precisamos da oficina para estar salvando os carros duplicados ok pessoal vamos estar comprando aí também a nossa executiva ok estes foram os requisitos agora vou levantar o telefone e vou aceitar o convite do meu amigo lá para o bunker dele ok vou entrar aqui no carrinho com o meu amigo e agora vamos até lá a stand de tiro ok pessoal o vosso amigo precisa de ter aí o bunker e a stand de tiro pelo menos ok pessoal e o centro de operações móveis também portanto os dois amigos tem que ter o bunker e o centro de operações móveis nós precisamos ter os requisitos que já falei lá atrás ok pessoal que é mais umas coisinhas que o amigo o amigo que está a ajudar basta ter o centro de operações e o bunker vou vir aqui à stand de tiro ok meu amigo vai já estar ali o carro de forma que eu possa correr para lá depois vamos vir aqui GTA Online vamos apertar o Options vamos em GTA Online ok em cima do kit criminal vamos apertar Options lá no fundo clicamos X no kit criminal e soltamos o Options ok aqui não deu voltamos atrás vou clicar X e solto o Options não deu outra vez ok novamente não importa a gente vai apanhar o jeito aí solto o Options e não deu aí vejam aí que nem sequer fiz cliquei não soltei o Options agora Options lá no fundo não deu outra vez ok pessoal vamos fazer assim Options lá no fundo em cima do kit criminal clicamos X e solto o Options a gente vai ouvir um barulhinho ok do mapa abrindo por trás vamos dar bolinha vamos dar seta para a direita por trás aqui do kit criminal vai aparecer ali aquela bolinha vermelha a dizer sair a gente vai em armas ok e aqui acima das armas pessoal nós vamos clicar em qualquer arma bolinha 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 e vamos correr em direção ao carrinho o mais rápido possível a gente tem 3 segundos ok pessoal já trouxe este clipe no canal vejam aí bolinha 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 e corremos temos 3 segundos para subirmos e ir para o carrinho ok verão aí agora o amigo vai dirigir-nos até lá próximo do centro de operações dele ok agora o amigo vai deixar o carrinho aqui próximo aqui do antiaéreo se não tiver o antiaéreo basta passar os ferrinhos amarelos e já podem deixar logo ali ok isto é a parte do amigo perdão aí isto é a parte do amigo e vai ficar em cima o cursor em cima de entrar comigo os próximos ao membros do comando ok eu vou voltar para a minha parte aqui eu vou clicar numa arma e vamos aguardar o tempo de terminar ok pessoal quando terminar o tempo vai vir uma mensagem a dizer fracassado ok nessa primeira mensagem eu vou falar para o meu amigo já e ele vai clicar com o cursor lá em cima onde vocês viram há pouco vai clicar X para entrar com amigos próximos ao membros do comando ok vejam ali o tempo está a acabar a gente deixa acabar o tempo e espera a mensagem ok neste momento já falo já o meu amigo clica tudo fica invisível ele vai sumir também ok sumiu eu vou apertar o botão Options GT Online kit de esquema criminal ou seja kit inicial de esquema criminal entro saio ok vou clicar em L1 vou pôr em cima de uma granada e vou soltar uma granada no chão vamos cometer suicídio aí vamos aparecer lá nas docas ok pessoal aparecemos aqui nas docas vamos vir aqui em direcção a esta correnteza de missões que estão aqui todas juntas ok aqui onde está esta placa vejam aqui franco para esta placa vamos abrir uma limitação vamos em propriedades móveis ok e vamos estar solicitando aí o nosso centro de operações móveis ok pessoal vamos esperar ele chegar aí neste momento eu vou pedir ao amigo o meu centro já chegou vou pedir ao amigo que pegue o centro dele e saia fora do bunker ok isto é parte do amigo o amigo vai pegar aqui vai sair do com dele ok eu gravei as duas partes em separado o amigo vai sair do com dele vai pegar no centro de operações dele ok vai sair lá dentro vai pegar no centro de operações vai sair lá fora ok já voltando aqui para a minha parte o meu amigo agora sai cá fora vai mandar um teleporte só vai pegar uma opressora e vem aqui ter connosco aqui as docas ok eu vou desengatar aqui a cabine do trailer ok vou ligar para o mecânico vou solicitar aí qualquer carro de qualquer garagem ok lembrem eu tenho uma moto Sanchez dentro do meu com pode ser RH8 motofágil qualquer veículo que vocês não queiram mais deixe que seja uma placa limpa ok vou solicitar mesmo o meu Easy Futurace que está lá na arena e agora vou esperar o meu amigo chegar aqui ok vou dar um pequeno corte o meu amigo já se encontra ali na direção da gabine do meu com ok ele vai chamar aí o Cherno Bob dele lá do complexo já está ali eu vou dar seta para a direita ok pessoal vou confirmar a substituição do veículo e vou aparecer numa cortecina aqui no bunker vejam vai dar uma tela preta infinita ok e agora parte do meu amigo ok ele vai pegar o Cherno Bob e vai ficar batendo no meu caminhão ok vai ficar batendo no com ali no trailer até acontecer isto aqui pum a gente vai desbugar ok vamos apertar triângulo vamos apertar triângulo aí não está assim do carro o carro soma ok vamos apertar L1 e vamos soltar aí uma granada no chão novamente ok vamos cometer suicídio pum vamos aparecer novamente lá nas docas ok pode acontecer do vosso com ser devolvido como foi o caso do meu como pode acontecer de ele voltar ao Leocity original onde é que estava ok já vão estar desbugados fiquem batendo aí no com até o vosso amigo desbugar ok o Cherno Bob do meu amigo acabou por explodir ainda não tem tonagem nenhuma agora nós aqui vamos se tiverem aqui o vosso centro de operações ainda aqui se encontrar ok o meu foi devolvido ao bunker se o vosso ainda aqui se encontrar vocês agarram vão a propriedades móveis e devolvem ao centro de operações ok vamos solicitar aí uma professora e vamos estar indo lá para a nossa garagem executiva ok pessoal já aqui próximo à garagem executiva ok ao nosso escritório vou estar esperando aí vou estar esperando aí vou estar esperando aí o meu amigo chegar vou dar uma acelera delasinha aí ok meu amigo já aqui está agora o que é que ele vai fazer pessoal ele vai deixar aqui o centro de operações móvel dele e vai simplesmente abandonar a sessão ok encontra uma nova sessão vai para o criador faz como queira ok pessoal nós vamos ligar para o mecânico vejam aí ele já saiu nós vamos ligar para o mecânico ok vamos solicitar o carro que nós queremos duplicar no meu caso aqui vai ser o Easy vocês dupliquem aí o Easy o Impala e o Lanzão Futurace são os carros que mais dinheiro dão ok carro super não vale dinheiro no sentido que você duplica venda original e fica com a cópia agora vou em propriedades móveis e vou estar solicitando o meu centro de operações ok ele vai aparecer ali na frente a seguir aquele túnel lá no becozinho onde eu gosto que ele fique tem que está-lo mais à parede e não dar a cor de sino ok pessoal que é para dar a tela preta e já aparecemos aqui em frente à executiva com o carro duplicado lembrando pessoal agora vou com e posso entrar logo sem espera na garagem executiva porque já lá tinha uma mota armazenada ok pessoal por isso é que eu digo armazenem logo uma mota ok vou chegar aqui à traseira do com pessoal vou encostar aqui o carro mais para trás visto que há muito espaço apesar de estar lá um carro se calhar não ia dar cor de sino ok mas vou encostar aqui mais para trás e vou puxar o meu com mais para trás um bocado para ficar mais perto da traseira ali da parede ok assim tá bom vamos apertar a seta para a direita vai dar aí um track 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 a gente confirma não há problema vejam aí dá uma tela preta e já vamos aparecer frente à nossa executiva com o carro duplicado ok agora vamos entrar aí na garagem executiva 1 onde eu tenho duas vagas vazias ok o carro vai entrar direto a gente temos que ter vagas vazias não podemos ter nada ou seja temos que ter várias vagas vazias quanto mais vagas vazias mais carros duplicados vocês conseguem ok vamos entrar dentro do veículo vamos solicitar um telefonema aí para o legendário vamos encomendar mais um RH8 grátis ok e vamos encomendar para dentro do centro de operações móveis pessoal vamos dar aí um triângulo para sair daí ok seta para a direita para aceder à oficina vamos trocar aí em placa ou matrícula vamos trocar a cor da placa ok nos dá a bolinha vamos ir para a terra só vou fazer duas duplicações pessoal vou fazer uma terceira mas não vou salvar ok a terceira duplicação não vou salvar porque não tem vaga nenhuma vazia na executiva é só mesmo porque mais à frente ali o meu comando vai desligar o RH8 vai chegar mais cedo e o que é que vocês vejam aí nós temos que esperar pela entrega pela entrega do RH8 ok só depois dele ser entregue é que podemos entrar com o carro duplicado dentro aí da garagem executiva ok vamos novamente encostar aqui no centro de operações móveis aqui foi onde fiquei sem bateria ok já fui religar o outro comando novo carregado aí até ao máximo e bora lá continuar o glit vejam aí já chegou a mensagem que o RH8 foi entregue para verem o tempo eu tive que buscar outro comando tive que ligar um desligar o outro e nem sequer trocar vejam já vamos aparecer à porta da executiva vejam a mensagem continua ali que o RH8 foi entregue no centro de operações móveis quer dizer que neste momento já podemos entrar dentro da nossa garagem executiva ok está aí mais um carro duplicado pessoal é um carro a cada dois minutos muito rápido dá para a gente estar fazendo aí mais de 100 milhões em menos de duas horas três horas pessoal a gente faz aí mais de 100 200 milhões ok seta para a direita para estarmos acendendo a oficina antes disso vamos estar comprando mais um RH8 certo ok organizar por preço vamos aqui ao grátis vamos comprar aí o grátis para não estarmos sendo aí muito dispendioso para não estarmos a gastar muito dinheiro aí ok centro de operações móveis está em comenda feita saímos aí seta para a direita vamos estar acendendo a oficina outra vez ok e vamos estar fazendo aí mais uma modificação do em placa é o mais barato vamos trocar a cor da placa novamente vamos trocar ali para cima que é o mais baratinho 200 expósitos aí vamos dar bolinha e vamos ir novamente para o térreo pessoal e a música é sempre a mesma ok é centro de operações executiva executiva centro de operações não esquecendo nunca de encomendar sempre RH8 assim que entrar com o carro duplicado dentro da executiva ok dentro da executiva já com o carro duplicado encomenda-se mais um RH8 eu vou muito rápido fazer mais uma duplicação para vos mostrar que é rápido é muito rápido ainda vamos ter que a gente é um carro a cada dois minutos ainda temos que esperar para a entrega do Easy ok ali o segundo carro não aconteceu porque eu fiquei sem comando e cortei um pouco o vídeo depois aqui nesta parte da espera em que eu ligar o comando ok vejam aí mais um que vai ser duplicado apesar de eu não ir salvar porque não tenho vaga ok set para a direita confirmamos com X vai dar truque 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 a gente confirma vamos aparecer aí na porta da executiva com mais um carro duplicado ok pessoal e agora sim temos que esperar o tempo de entrega do carro dentro do centro de operações ok vejam aí o primeiro carro não foi preciso porque já lá tinha uma moto armazenada o segundo carro eu demorei um bocadinho quando vim para aqui já pude entrar porque demorou ali a mensagem o carro foi entrega ok aqui a gente temos que esperar vamos ter que esperar ok pessoal tanto que é um carro a cada dois minutos nós temos que esperar a entrega do carro vejam ali chegou a mensagem a partir deste momento vocês podem entrar dentro da garagem executiva e continuar com o glute pessoal chamam mais um carro RH8 ou com salvam este na oficina deixem para a terra e continuam com a duplicação eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo